Fala seus manobreiros, como é que vocês estão? Tranquilinho? Rapaz, ó, suando, chegou o calor aqui no Japão e o véio também tá trabalhando muito com esse daqui, ó, né? Ó, faz entrega, tem que procurar uns pontos novos pra vender e graças a Deus tá vendendo e vou pedir um favor pra vocês, tá? Que eu vou deixar aqui no link da descrição o Instagram do Açaí Motion. Então, você que não conhece ainda, vai lá na página do Açaí Motion e segue lá e comenta que veio pelo Didi e outra. Agora, rapaz, eu tô recebendo muita mensagem no Instagram do pessoal perguntando, Ah, e quando vai trazer pro Brasil? Quando vai trazer pro Brasil, não. É do Brasil esse Açaí, na verdade, tá ligado? Se eu não me engano, eu vou até me informar direito, mas eu sempre falo besteira, talvez, acho que é lá do Paraná, não sei o que lá, Mas tem Açaí Motion do Distrito Federal, Estados Unidos, tem vários países também já, não é só aqui no Japão, não. Na verdade, um amigo meu aqui do Japão que traz isso aí do Brasil. Na verdade, não que traz do Brasil, traz a matéria-prima e é envasado aqui no Japão, entendeu? Pode ver que tá até escrito em japonês aqui, ó, na latinha, não sei se dá pra ver direito, tá ligado? Essa daqui, ela tinha aqui do Japão. E teve até inscritos e seguidores que me compraram no Mercado Livre. Nós tínhamos assim numa live e tal, tipo, à noite, compraram, no outro dia de manhã chegou no Brasil. Até fiquei assustado, mano, com a rapidez, sabe? Então, pra quem tá me perguntando, não de acha, se eu não me engano, era no Mercado Livre. Ou Amazon, cara, eu não sei. Mas tem no Brasil também, tá? O pessoal tá perguntando muito, procura aí, Açaí Motion Distrito Federal, Açaí Brasil, acho que tava assim também. Paraná também tinha, eu acho, Açaí Motion. E tenta procurar aí, pra quem tem curiosidade, porque olha, mano, é um negócio bom, tá ligado? É um energético bom, parece que não tem taurine, né? Aqui no Japão, pelo menos, aqui no Japão não tem taurine. E até recomendado pra atleta, que não dá o anti-doping, tá ligado? E maioria, o pessoal que eu tô passando, onde eu vendo, é só comentário positivo, entendeu? Então, eu vou deixar o link na descrição, mais uma vez eu vou pedir pra vocês, né? Pra seguir ali o Instagram do Açaí Mocho, que vai ajudar muito. Que eu tenho que ajudar a promover esse negócio aqui no Japão, tá ligado? Eu tô nessa responsa, que é um amigo de longa data. São dois sócios, e os dois, onde eu tô hoje, são um deles que me ajudou muito no passado, tá ligado? Que era amigo do boss da Fórmula Drift, ele que me apresentou. Então, é uma coisa que eu sempre falo também pra todo mundo, que a gente tem que ter gratidão, né? É uma palavra que tá incomum hoje, não é mais normal ter gratidão nas coisas, mas eu tenho sempre gratidão, tá ligado? Aí, tô fazendo os vídeos, né? Sempre tô aí nos eventos, sempre na correria. Por que não ajudar? E se os caras ganharem, eu também vou ganhar. Futuramente, você tá entendendo? Não tem pressa. Eu achei legal a marca, por isso que eu abracei. E por isso que eu tô pedindo pra vocês, de coração, quem não segue a página da Açaí Motion, Japão, por favor, ajuda nós aí a seguir, tá ligado? Que aí eu vou mostrando resultado também, né, mano? Eu fico mais motivado a continuar gravando, né? Que eu preciso também arrumar alguma coisa pra fazer também. Tô ainda meio, como se diz? Pensativo em o que fazer. Evento, no momento, não tenho vontade de voltar. Eu tenho um porquê que eu ainda quero explicar no vídeo, tá? Inclusive, eu quero gravar esse vídeo com o Igor. Pro canal do Igor, você tá entendendo? Que vai ter mais alcance. Que é uma visão que eu tenho, um negócio meu. Que eu quero passar. Que quando a gente... Meu canal é pequeno ainda, né, mano? Não tem tanta visibilidade. Eu acho legal fazer no canal do Igor. Vai ter mais visibilidade. E talvez pode ajudar muitas pessoas. Então, eu quero levar esse vídeo aí. Uma hora a gente vai gravar. Só que nunca tem tempo, né, mano? Eu e o Igor juntam. É só bagunça. Junta mais gente. Aí fica aquela bagunça, aquela resenha. Que vocês gostam, né? E essa semana mesmo eu tô na correria do açaí aqui. Eu não tive tempo de gravar vídeo. Que tá meio corrido pra mim. Mas hoje, em especial, né, mano? Porque o meu conteúdo é de carro, né, mano? Ontem mesmo, postava um vídeo aí. Não foi muito legal. Tava meio escuro. Eu fiquei meio chateadão, né, mano? O povo nem comentou. Nem... Não deu nem a metade. Nem um terço dos vídeos que sempre tem os vídeos. Eu fiquei meio tristão, mano. Fiquei mesmo. Hoje, eu falei... Putz, já tem sexta-feira. Eu tenho que postar vídeo. Hoje, tô na quinta-feira aqui. Eu falei, nossa, o que que eu vou gravar, cara? Porque as oficinas são longes. Aí liguei pra três, quatro oficinas. Os parceiros não estavam lá. Então, não dá pra mim ir lá. Eu não gosto de filmar nada sem permissão. Você tá ligado? Eu gosto de tá pedindo permissão. O que que eu posso gravar e o que eu não posso? Porque eu não quero prejudicar ninguém. Tá ligado? Principalmente japonês, que não gosta que filme carro de cliente. Mostra a placa de clientes, tá ligado? Porque eles são mais... Como se diz? São mais tímidos, né? Não é igual o latino que... Pá, né, mano? Compra o carro pra se aparecer. Não. Eles têm mesmo só pra eles curtirem. Às vezes, talvez. E eles não gostam que mostre muito o carro dos clientes. Por exemplo, tá arrumando alguma coisa assim. Mas, aqui na minha cidade, cara, tem um pico. Deve ter o quê? Um seis, sete carros, mano? Mas é só relíquia, cara. Esse sim, tá abandonado. Tá há muito tempo, vocês vão ver que tá abandonado. E eu queria saber quem que é o dono dessa loja, cara. E não consigo achar, mano, pra ir lá, pedir permissão. Tá ligado? Pra mostrar com detalhinho, tal, tudo. Mas, eu lembro que era o caminho pra casa do Lúcio. Eu também não lembro mais o local. Aí, hoje, como eu tô à toa aqui também, não gravei conteúdo, eu vou procurar o local. Né? Eu vou procurar o local. Vou ali num brasileiro que tem uma oficina, conversar com ele, ver se ele sabe o dono. E eu vou procurar esse local, ver se eu acho, né? O local e mostrar pra vocês só de fora, assim, só de relance, né? Não de mostrar detalhado, mas que dó. Esse sim, eu tô com dó, mano. Que é uns carros que, porra, dá dó de estar largado ali no meio do mato. Porque aqui lá dá pra ver que tá abandonado mesmo. Pode ser que não esteja abandonado. Dono tem, certeza, né? Mas eu não gosto de gravar nada sem permissão, assim, detalhadinho, tal, dentro, tal, tudo, né, mano? Então, talvez, até a capa, não vou colocar de lá. Nem quero mostrar o local, assim, a rua por onde eu vou, tá ligado? E eu vou tentar achar. Então, hoje, o vídeo aqui vai ser lembrar o caminho, onde que era. E depois perguntar pra alguns amigos, onde que fica essa oficina. Bom, essa oficina não, esse... Quem que é o dono, né? Deixa eu descobrir pra poder estar gravando, beleza? Então, vai vendo aí. E até eu achar o local lá, um pouquinho eu vou gravar aqui. Nem que o Bellax manda com o time-lapse daí, né? Mostrar como é a minha cidade também. Onde eu moro, realmente eu moro. Eu moro daqui 10 minutos, tá? Na frente da minha casa eu não mostro onde eu entro, onde eu saio. Porque senão o nego vai encher o saco depois. Aí a gente vai trocando aquela ideinha aqui. Né? E vou mostrando a cidade aqui. É que aqui atrás, aqui, por exemplo, pro lado direito aqui, onde eu venho jantar sempre, tem sushi. Tem bastante comércinho de comida, eu vou ali. Vou gravar uns pouquinhos aqui. Precisa dizer também como é a rua do Japão, né? Que mato que eu moro, né, mano? Olha isso daqui, cara. Meu Deus do céu, cara. O pessoal fala, como você consegue morar numa cidade dessa que não tem nada? Cara, mas eu acostumei com isso, tá ligado? No Brasil, eu nasci no interior. No meio do mato. Depois de ficar velho, nada melhor do que voltar a morar no meio do mato. Não é minha terra natal, mas considero que aqui, na verdade, eu já moro 33 anos no Japão. Então, é, inclusive, vamos conversando sobre isso, né? Acho que tem muita gente chegando aí, que eu faço live. Eu tô fazendo de terça e quinta live. Só que hoje, por exemplo, não deu pra mim fazer live. Eu tinha que fazer uns negócios aí, não deu pra fazer live. Eu tive que sair cedo de casa, então não tive tempo pra fazer live. E quando eu faço live, tá entrando muita gente que não me conhece. Não sabe da minha história. Minha história aqui. Saí cedo aí do Brasil, com 19 anos, vim pro Japão, né? E tô há 33 anos. Há 16 anos atrás fazia evento de carros, por isso que o conteúdo é bastante focado em carro. O que mais? Solteiro, moro no interior, aqui do Japão. No momento, não estou trabalhando, não estou aposentado. Não sou aposentado, o pessoal vai falar, ah, eu venho aposentado, tá milionário. Não. É que... Anos atrás, tinha empresa de painel solar, né? Tirava uma graninha legal. Aí a gente tinha uma economia. Aí eu, sabe, tive depressão. Não saia de casa. Mesmo que você não saia de casa, né? Conta de luz não para, né? As contas não param. E mesmo assim, aí eu gastei todas as minhas economias, praticamente, né? Mas eu falei, daí foi assim... Falei, vou dar um tempo pra mim mesmo, afastar de evento, afastar de tudo, sabe? Me afastei de tudo mesmo. Então, o dinheirinho vai ficando curto, né? Acaba, né? E agora... Que eu voltei, estou legal, psicologicamente, né? E... A gente tem força pra trabalhar ainda. É só eu querer correr atrás que eu consigo, tá ligado? É só eu querer. Mas no momento, eu falei, ah, não, esse ano ainda eu vou... Pegar mais leve. Pra não... Não dar a mesma coisa, né, mano? Esse negócio de depressão é complicado, mano. Às vezes a gente fica meio depressivo. Volte mesmo, dá umas recaídinhas assim, mas... Como a gente tem os amigos hoje... O Igor já está mais próximo, né? Direto se encontrando. Tem o Max, que eu conheci. Aí tem o Kendola, o Lúcio. Os caras têm energia boa. Tá ligado? Então aí a gente... É difícil de apeteca cair. Mas... É... É um negócio complicado, mano. Que... De repente pega de novo. Mas graças a Deus, eu acho que eu não pego mais não, cara. Eu estou mais focadão, né? Estou achando legal pra caramba, grava vídeo. Mano, eu falei que ia gravar um conteúdo de moto, cara. Será que eu dou uma filmadinha esse negócio de moto aqui, cara? O pessoal queria ver valores de moto? Vamos mostrar, mano? Não, vamos embora, vamos embora. Moto eu deixo pra outro vídeo. Aí, por exemplo, aqui na minha cidade aqui, ó. Eu tenho esse parceiro aqui, ó. Tá ligado? Esse cara me ajuda muito. Ela tá mandando o carro aqui. Eu não vou entrar aqui não, porque... Senão vai ficar tarde. Eu não vou conseguir gravar o que eu quero. Procurar o local onde eu quero gravar. Beleza? Mas eu vou até desligar aqui pra colocar no... No Navigator. No GPS aqui. Beleza? Captura aqui, ó. Esse cara mora aqui perto de casa. Olha lá. S13 Garage. Aí eu ia vir pedir informações aqui. Vocês sabem quem é o dono ali. Me explicaram mais ou menos. Ainda bem, mas aí eu aproveitei. Olha, hoje tá. Sempre vem falar que eu vou gravar aqui. Só que... Ele não deixa os carros de drift aqui. E hoje tá todos os carros aqui. Os clientes, os amigos que correm. Aquele que é uma turma que corre aí. Faz evento também ali no YZ. Aqui é o Márcio. Do André S13. Olha aí. Aqui, às vezes, quando é antes de evento, fica lotado de... De... Carro de drift, mano. Calma. Vai em 185, mano. Meu Deus. Isso aí daqui é uma relíquia, mano. Fala que não. E é do time do Smurf, hein? Mas... É que a pintura tá bem zoada. Mas é... Não, não. Do titi é mais escuro. Mas é Smurf também, né? E falando nisso, olha a roupa que eu tô hoje também. Olha aí. The Max, né, papai? Azurzinho também, né? 180 é bonitinho, né, cara? Eu gosto, cara. 180, ó. Bem... Charmosinho os vidros aqui assim, né, mano? Caramba, que deve ser... Pra venda ou é pra cliente? É de cliente? Ah, cliente do... Do caneta. Ah, de... Na gama. Ah! Olha a plaga aí. É o cunhado do Max. E esse aqui, hein? E esse recorde aqui, ó. Automatical, originalzão, mano. Aí, na antiga, mano. Vinha com essas rendas tudo no banco, mano. Não é, não? É. Vinha com essas rendas antigamente, né? Oi! É de fábrica, mano? Não é de fábrica? Ah. Tá com dois jatão? Caramba! Oi, o cara anda tudo com esses negocinhos assim. O cara fala, porra, é um tiozão que tá andando aí, né? Daí, acho que era a minha cara andar com um carro desse, hein? Não é, não? Mano, antigamente, sério mesmo, mano. Os carros japoneses. Já. Meio que vinha com essas rendas aqui, bicho. Não dá pra brincar fechado, mano. Mas vinha com essas rendas aqui, mano. Será que... Acho que é... Será que era de fábrica mesmo que vinha essas rendas? Olha, mano. Olha que coisa maior. Pensou, mano? Aí o cara vê com essas rendinhas assim, para do lado. Pensa que é um tiozão. Olha lá. E tá com dois jatão aqui embaixo, filho. Motor do Supra. Já pensou? Que doideira. É que a roda já entrega, assim. Já ficou meio bandidão a roda, né? Olha aí. Esse verdão aqui, acho que eu sei de quem que é, hein, cara? Ele aqui, acho que eu sei de quem que era, mano. Eu vou ali depois no... Ô, Cadu, essas rendas aqui vinham no banco já original, não era? É do 2.0. Não, então, mas vinha já com essas rendinhas aí, né? É, é. Original, né? Não era? Todos os carros tinham, diga menos, né? Foi o 2.0 que era de 10. Mandava colocar, opcional. Ah, é opcional, aí mandava colocar. E agora já pensou, o cara para do lado pra chamar... Tomar um... Uma benga. Era opcional na época, tá ligado? O 2.0 era opcional. E vinha essas rendas feias aqui, bicho, olha. E aí, é mesmo, tá escrito lá, o Mark II, ó. É Mark II, tá escrito mesmo. É meio que original essas rendas, pai. Nossa, mano, antigamente tinha muito... Olha, mano, que nostalgia essas rendinhas aqui, cara. Jesus, amado. Aí, aquele velho ditado. Quem vê cara, não vê coração. E o coração aqui embaixo é nervoseira, viu, molecada? E agora eu vou... Como eles me ensinaram o local ali, eu vou ali procurar o... O dono. Hoje eu vou pedir... Ver se eu peço autorização. Mas eu vou mostrar só de relance um pouquinho, beleza? Peraí. E o dono desse carro aqui... Foi pra mim um dia gravar com ele, mano. 600 cilindradas. Mano, esse daqui, mano... Tem muita gente que não sabe, velho. Esse carro aqui já tem 29 anos. Mano, eu queria ter um desse aqui, mano. E ele falou que vai vender, rapaz, esse daqui, cara. Ele é turbo, mano, ó de fábrica, pai. Eu quero gravar um vídeo com ele, mano. Puta, esse carrinho aqui, mano. Vocês não dão nada pra ele, né? Que é 600, 600 cilindradas. Ó. Brinca. Ele botou escape, mano. Ó. Repaixou o bicho no talo. Mantou um escape. Mano, esse carro que vale dinheiro, viu? É bonitinho, mano. 600 cilindradas, vocês não dão nada. Pensa que não corre nada, né? Se ficar marcando, leva a benga, viu? Ó. Aí não, São. Pera aí. Caramba, que nostalgia, mano. Orcs, mano. Sabe como funciona o ar condicionado desse trem aqui? Aí virar total, hein? Eu vou ver se ele... Vou tentar fazer um negócio com ele aí, mano. Que eu gosto demais. Esse daqui eu queria, mano. Pra dar uns rolezinhos, mano. Olha, mano. Tá rebaixadão, cara. Olha aí. Rapaz, ele aqui pra dar rolezinhos. É a cara pro velho, hein? Daqui, hein? Bonitinho, mano. Ele é manual de fábrica e turbo. Anda, viu? Anda, viu? Depende de carro, aí leva pau. Aqueles 34 do Igor lá, leva pau. Já quase levou do Fitch outro dia. Esse carrinho anda, mano. Eu vou gravar um vídeo só com ele outro dia, mano. Estou mostrando ele hoje, mas o dia eu vou pegar ele pra gravar o Cudona ali. Vai dar um pega ali. Tem mais um ali ainda. Ele também fez o motor. Esses carros aqui, mano. Nossa, era da hora, mano. E tá meio... É difícil de achar esses carrinhos. Olha aí. Tá numa situação bonitinha. Olha aí, daqui também tá com escape. Só não tá rebaixadão, ó. Olha agora. Daqui tá aberto. Vamos mostrar o motor pra você ver. Olha o tamanhinho de motor. Olha aí. Brindar não, viu? Eita, mas sim. Olha o radiodorzinho. Filtro. Eu vou... É que hoje ele falou que tá meio corridão. Não dá muita atenção. Mas depois eu vou pegar um dia com ele pra não gravar com aquele mirinho ali. Você vai ver o tanto que anda, bichinho. Mas vamos lá agora no lote lá. É aqui que eu queria filmar. Tá ligado? Olha aí. Consegui achar o dono. Pedir autorização. E eu vou vir depois só pra filmar essas belezuras pra vocês. Aqui tem o Civic. Tem muita relíquia aqui. Não vou mostrar muito o caminho, tá ligado? Mas, ó. Olha o Civic aí, ó. Outra hora eu venho filmar. Mas é isso aí, ó. Hoje foi um dia a dia. Um vídeo meio, né? De novo atípico, né? Filmei ali na S3 Garejo. Que eu também tenho que filmar mais com calma lá. Eu vou filmar com o Cadu. O Orcs dele. No outro dia. Mas o vídeo de hoje eu vou encerrando por aqui. Tá bom? Muito obrigado, pessoal da S3 Garejo. Marcinho. E o Cadu. E eu vou vir aí um dia pra filmar aí com o Orcs. Mano, aqueles 660 cilindros. Vocês vão ver. O capeta quer aquele carro, viu? Por hoje chega. É o velho que curte. Famoso na bota, só que não pilota. Terror do parquinho, quando desce pro play. Liga a sua norte, conexão forte. Fazendo o pé, dizendo, cheguei, cê sabe quem é.